Bem-vinda, Mirma. Fale para nós o seu testemunho. Padre, essa é minha filha, Liz, ela tem 5 anos e faz 3 anos que ela foi diagnosticada com asma grave e já foram 8 internamentos e 3 deles ela foi botei com insuficiência respiratória. Agora, na quinta-feira passada, ela ganhou auto do hospital e como a gente entrou no hospital, a gente não via mais vida nela e eu e meu esposo, a gente consagrou a vida da Liz à Nossa Senhora de Guardalupe. E a gente falou que esse caso, ela saísse de lá bem e sem oxigênio a gente viria aqui no santuário trazer ela hoje. E daí ela tem uma fé na água do Padre, que no hospital ela sempre falava, mãe, traz a água do Padre para mim que Jesus vai me curar. E hoje quando ela chegou aqui, quem estava aqui era o Padre. Que bom. Uma salva de palmas para ela. Diga graça alcançada, graça testemunhada. Deus te abençoe viu filha. Amém.